Fala galera, beleza? Bora começar então a correção do capítulo 8 que vai falar sobre diversidade de ecossistema na Terra, beleza? Então bora começar aí a número 1, tá? Explique o que são biomas, galera. Então, vou colocar aqui no gabarito certinho pra vocês copiarem, tá bom? Então, o que são biomas? Biomas podem ser definidos como macroambientes naturais, ou seja, grandes áreas caracterizadas principalmente pela uniformidade de clima, de solo, de vegetação e fauna. São grandes áreas de vida formada por um complexo de ecossistema, como características homogêneas e distintas, beleza? Então, não precisa ser esse textão todo, é somente vocês dizerem pra mim, ou dizer, né? Colocar aí no livro, dizendo que são macroambientes naturais, tá? E que são caracterizados principalmente por ter uma característica ali de clima, de solo, de vegetação e de fauna, beleza? Obviamente são grandes áreas, tá bom? Então, leia o texto a seguir, tá? Há dois tipos de biomas diferentes, então espero que vocês tenham lido e a gente vai aqui na resposta. Quais dos biomas estudados no capítulo 8 do seu livro apresentam essas características? Temos aí, então, a floresta tropical, que é o primeiro, e a taiga, que é o segundo, beleza? Três. Os habitantes das regiões da tumbra apresentam características que lhe permitem sobreviver nesses locais, inclusive nos períodos mais frios, com exceção de algumas espécies que ocupam esse bioma apenas no verão. Destacam-se como representantes da fauna desse bioma, tá? Temos aí representantes desse bioma. A gente tem aí da tunda. Tunda são aquele bioma que é bem frio, galera. Então, temos aí um exemplo da letra B. Eu tenho a raposa do Ártico e temos a coruja da neve, beleza? Então, temos aqui no número 3, a gente tem a letra B como correta, beleza? Vamos no número 4. Marca alternativa que contém apenas os exemplos de biomas brasileiros. Vamos lá. Amazônia, Caatinga, Taiga não é. A gente corta. Floresta tropical, Pampas, Tundra. Ih, não tem, beleza? Amazônia, Pantanal, Deserto e Cerrado. Pode estar correto isso? A gente não tem deserto, beleza? A gente tem a Caatinga, beleza? Que é bem próximo do deserto, mas não chega a ser, tá? E temos a letra D que seria correta, que a gente tem Cerrado, Pantanal, Pampas e Mata Atlântica. Beleza? Bora partir para o número 5. Considere as seguintes sentenças a respeito de alguns biomas terrestres. Uma das principais características das florestas temperadas é que as folhas das árvores começam a envelhecer, também começam a envelhecer no outono e caem ao final da estação, resultando na típica paisagem alaranjada dessas regiões. Isso estaria correto? Diz aí para mim, corretinho, tá? Típico das florestas temperadas, são esse tipo de característica, tá? Dois, a ocorrência de chuvas nos campos é baixa e é bastante irregular, podendo haver queimadas naturais nas épocas secas. Isso está correto, galera? Não está correto, porque os campos têm sim uma quantidade bem alta de chuvas e de umidade, então não tem como acontecer secas e nem queimadas. Número três, a diversidade das faunas nos desertos é pequena, beleza? Composta principalmente por insetos, aracnídeos, répteis, também adaptados à baixa disponibilidade de água. Corretinho, então eu tenho um e três como sendo corretas, tá? Então a letra C aqui seria a correta. Número seis, explique por que a Amazônia tem importante papel na regulação do clima do planeta. Então, a grande importância é porque tem a presença de algumas bacias hidrográficas e da vegetação abundante. Mas vamos lá na resposta bonitinha do livro. Vamos lá. Número seis, olha só. Opa, por conta de imensas áreas que ocupa da quantidade de biomassa, a grandiosidade das bacias hidrográficas e vegetação abundante. A Amazônia está envolvida na regulação do clima por meio do estoque do carbono e da dispersão de chuvas na América do Sul. Dessa forma, acaba influenciando o clima de todo o planeta, tá bom? Então, quem quiser, a respostinha mais bonitinha está aqui. Número sete, originária da língua tupia, catinga, né? Significa mata branca. Que aspecto desse bioma justificam essa denominação? Bom, principal é o quê? A gente não vê folhas nesse tipo de bioma, beleza? Então, temos pouca presença de folha, tá? Então, no prolongado período de seca, as árvores e os arbustos da catinga perdem as folhas, o que traz um aspecto esbranquiçado. E a vegetação é rasteira, fica rala, deixando exposto o solo raso e pedregoso. Quem tiver aqui, ó, é o número sete aqui que fala isso tudo que eu falei. Mas o principal é a questão das folhas, né? Porque tem muita seca e não tem presença de folhas, do verde. Tem esse aspecto acinzentado. Esbranquiçado, né? Oito, cite as principais fisionomias vegetais existentes no cerrado. E que importante processo natural influencia a dinâmica dessa vegetação? Então, vamos lá na resposta bonitinha. O bioma cerrado abrange fisionomias vegetais como o cerradão. Região com alta densidade de plantas maiores. O cerrado mais característico, composto por árvores mais baixas e arbustos mais despertos. E os campos limpos e o campo sujo, onde predominam as gramíneas. Durante a estação seca, podem ocorrer incêndios, desculpas, naturais. Que fazem parte do ciclo de renovação da vegetação. Então, número nove, para a gente terminar aqui. Nove, dez, considerando que um bioma é um grande ecossistema, ou ainda um conjunto de ecossistema, cite três tipos de ecossistemas característicos da Amazônia. Para isso, a gente vai pensar. Há três ecossistemas característicos da Amazônia. A gente viu lá no livro, quando a gente começou a falar sobre isso. Foi logo no início. Então, a gente tem os igapós, que são várzeas e matas de terra firme. Enquanto a vegetação das várzeas está constantemente inundada. Os igapós, a vegetação sofre alagamento no período de cheia dos rios. E, por sua vez, as matas de terra firme estão livres de inundação. Quem quiser a respostinha, tá? Vamos lá. Bonitinha aqui, ó. Então, temos três, ó. Igapós, as várzeas e as matas de terra firme. Bom? E aqui fala, ó. As várzeas constante inundada. Os igapós têm vegetação que sofre alagamento no período de cheia, tá? Então, é momentâneo. E as matas de terra firme não têm inundação. Bom? Número 10, para a gente finalizar. Considerando os extratos que compõem a estrutura de uma floresta tropical, explique a influência da luminosidade na sobrevivência dos seres desse bioma, tá? Então, vamos lá na resposta bonitinha. Temos aqui, então, os organismos que ocupam o extrato superior são adaptados à temperatura do ar mais altas, né? Mas a incidência de luz nessa camada é maior, indo em direção ao solo. A incidência de luz vai diminuindo, uma vez que o dóce ou denso impede maior penetração de luz solar. Nos extratos inferiores, os organismos são adaptados à pouca luminosidade e à maior umidade, tá bom? Então, está aqui a respostinha bonitinha para vocês pegarem. Galera, a nossa correção foi até aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem enviar para mim pelo WhatsApp, que eu vou estar sempre disponível, tá bom? E um abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.